Fala galera, bem-vindos ao canal FalaJC! E hoje pessoal, a gente está aqui na Barra Sul de Balneário Camboriú mais uma vez para gravar um vídeo para vocês. Vamos aproveitar que saí para dar um giro de bike, estou com o celular aqui e trouxe o microfone, então vamos gravar um vídeo para vocês. Vamos repetir o vídeo da semana passada que fez bastante sucesso, o pessoal está querendo saber como é que está a praia. Vou mostrar para vocês que uma semana depois como que está a praia. Lembrando que no vídeo da semana passada deu bastante visualização porque o mar começou a tomar o que é dele aqui em Balneário Camboriú. Não, é mentira, não está tomando. Só deu uma maré alta e acabou enchendo d'água aqui a praia, toda a extensão dela. E o pessoal, como gostou bastante do vídeo, eu vou repetir hoje para mostrar para vocês como é que está a praia. Eu estou aqui na Barra Sul nesse exato momento, então a gente está bem do ladinho aqui do mole, a gente vai sair daqui, o mole está ali e a gente vai sair daqui e vai seguir lá o sentido do Pontal Norte. Hoje a gente vai pedalar por toda a extensão da praia, agora é de tarde, é uma segunda-feira à tarde. Eu não sei exatamente quando que eu vou postar esse vídeo aqui para vocês, mas eu estou gravando na segunda-feira aí, uma semana depois. Aqui na Barra Sul, pessoal, continua com aquele barranco, continua com aquele barranco, vocês verem ver aqui, tem um desnível aí de um meio metro de areia da parte aqui de influência da maré para a parte alta do talude ali, ou seja, do aterro. E é aquilo, como eu falei para vocês, normal aí, porque a areia ainda está assentando e mais próximo do mole ali, quanto mais próximo do mole lá, maior o barranco, quanto mais para o centro da praia, menor o barranco. Isso acontece por causa do tipo da onda que tem na sul, na central e na norte, varia o tipo da onda. Aqui, nesse ponto, continua com aquela lagoa, lembra que no vídeo passado tinha lagoa? Pois é, a lagoa continua aí, olha aí, está aí a danada. Hoje não tem nem uma criança brincando, nem nada aqui, mas está aí, está aí a lagoa continua, mas o que vocês vão perceber nesse vídeo aqui? Que a lagoa diminuiu bastante, ela praticamente quase já sumiu, deve estar aí em torno de uns 100 metros no máximo de lagoa e o resto já desapareceu. Até está meio feio aqui, está com uma sujeira aí na água, isso aí é alga, né? A água fica parada. Esse que é o problema, na verdade, de você ter essas lagoas aqui, é que a água fica parada e começa a formar alga, né? E daí a água fica com o aspecto de suja. Não que a alga seja suja, mas... A alga é um organismo vivo, né? Mas acaba que parece sujo. Pô, esqueceram um coco ali. Mas tudo isso aqui onde eu estou andando com a bike, nesse exato momento, era a lagoa a semana passada. Então vocês podem ver que já sumiu. Inclusive nesse ponto aqui, por exemplo, onde está só escuro, tinha água antes. E é aquilo que eu falei para vocês, conforme vai indo o passar do tempo, vai diminuindo a lagoa. Então vocês percebam aqui que tem um desnível aqui, ó, do talude. Essa parte aqui, onde eu estou filmando agora, é mais alta que aquela parte ali, ó. Por isso que a gente dá água. A maré sobe, a água passa por cima dessa parte aqui e ela acaba ficando acumulada aqui, porque ela não tem para onde ir, né? Como a gente está no nível do mar, né? Óbvio, né? Então se você cavar aqui, sei lá, 30 centímetros, você já encontra água. Quem já veio na praia alguma vez? Deixa eu trocar de mão aqui. Aí, vou trocar de marcha. Quem já veio na praia alguma vez, sabe que se você cavoca um pouquinho na areia, 30 centímetros ali, meio metro, você já começa a encontrar aquela areia molhada. E é isso que dificulta da água infiltrar. Por isso que fica essas lagoas aí. Aqui, por exemplo, já sumiu a lagoa. Tudo isso aqui estava lagoa também na semana passada. Vocês observarem, vocês vão ver que dá para perceber onde a areia está mais escura. É onde estava a água antes. Então já evaporou, já foi embora. Porque vai evaporando, né? Apesar dela demorar para infiltrar um pouco, mas ela ainda continua evaporando. Às vezes também ela acha algum caminho para o mar e ela corre para o mar, né? Porque ela transborda por cima do talude. Nesse ponto aqui, se vocês forem observar, já não tem mais nada da lagoa. Está totalmente seco. A gente consegue perceber bem aqui o desnível também. Eu não sei se a câmera passa para vocês, pessoal, o desnível. Mas aqui a gente consegue perceber bem o desnível. A praia tem uma inclinação aqui nesse ponto de, sei lá, 5 graus talvez, não sei. É pouca coisa. Mas a gente consegue perceber exatamente que a água aqui, a maré, ela encosta aqui nesse ponto no máximo, em dias normais. Desce, ou seja, essa parte onde eu estou andando de bike, quando a maré está cheia, fica molhado. E ela sobe e desce, como é normal. Ali em cima, onde a areia está fofa, já nem dá mais para andar com a bike ali em cima, porque a areia já está fofa. Aqui a maré já não pega. Só em dias de maré alta, que foi aquele caso do dia da maré alta ali com lua cheia, que encheu. Aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, é um lugar onde provavelmente saiu água. Dá para ver que tem tipo um corredor. Ou saiu ou entrou, né? Saiu e entrou, na verdade. Aqui também, estão vendo? Aqui tem uma entrada. Esses pontos aí, é os pontos onde eu falo para vocês, que entra e sai a água quando a maré sobe muito. É aquilo, né, pessoal? Não tem como, né? Até teve alguns comentários ali do vídeo. Eu li todos os comentários do vídeo. Acho que deu mais de 200. Então eu respondi todo mundo, mas eu li todos. Umas pessoas falaram que o trabalho foi mal feito, e que deveria ter sido feito o aterro mais uniforme, né? Enfim, feito compactação e tal. Pessoal, foi feito tudo isso, tá? A empresa que fez o trabalho aqui tem mais de 100 anos de experiência, que eu já falei em outros vídeos. Não são amadores que começaram a fazer alargamento de praia semana passada. E foi feito todo esse processo. Só que a gente está mexendo com a natureza. O que acontece? Eles podem deixar o aterro mais perfeito que for, só que a primeira maré alta, a primeira ressaca vai mudar a concepção da areia. É assim que funciona. Assim que é o mar. Você deixa a praia perfeita, mas a primeira ressaca que dá já muda. Porque o mar é assim, é a natureza. É a mesma coisa, sei lá, você vai numa floresta e corta algumas árvores. Se você deixar lá e não mexer mais, a natureza vai se recompor. E a praia é a mesma coisa. A única diferença, é claro, que aqui como é um sistema de praia de Bahia, não tinha reposição de areia. Por isso que precisou colocar areia. Mas você não vai conseguir deixá-la perfeita, perfeita. A natureza que vai moldar, a gente pode dizer assim, a praia nos próximos meses. Que é o que já está acontecendo. Inclusive, nada mais perfeito do que, para mostrar esse exemplo para vocês, nada mais perfeito do que essa maré alta que deu e já moldou um pouco a praia. Então, é isso que vai acontecer nos próximos meses aí. A gente vai ter o próprio mar moldando a areia da praia aqui. Então, enfim. Vocês já perceberam como já mudou aqui, do ponto lá de trás onde a gente estava? Estão vendo que aqui já tem bem mais área de influência de maré? Porque aqui o talude provavelmente ficou um pouquinho mais baixo. Então, a maré já cavou um pouco mais. E já está o declive aqui, entre aquela parte e a parte daqui, já está menor. É aquilo que eu falei para vocês. Quanto mais longe do mole, mais onda. Do mole sul. Lá no mole norte não, porque lá entra onda. Então, aqui entra muito mais onda. Consequentemente, o processo de adaptação da areia vai ser mais rápido. Porque você tem mais força de onda entrando e você tem a praia sendo, vamos colocar assim, terra planada mais rapidamente. Dá para perceber nitidamente nesse vídeo que aqui está muito maior a praia, a parte molhada, do que lá na sul. Só não vê quem não quer. Enfim. A gente vai andar por todo o percurso da praia central hoje. Justamente para vocês perceberem a diferença que tem da sul, central e norte. Vocês vão perceber. Olha o tamanho da praia aqui, pessoal. Aqui, tem pelo menos uns 20 metros de área de influência de maré. E a maré não mudou nada, né? Vocês estão vendo que faz 8 minutos que eu saí lá da Barra Sul. Não deu tempo da maré descer. Então, ou seja, aqui a área de influência é muito maior. Aqui nesse ponto que a gente está, também a lagoa, também encheu. Que é perto de onde eu moro aqui, também teve algumas lagoas. Eu só não vou ir ali, porque tem um monte, muitas pessoas ali, né? Eu não quero andar com a bike no meio das pessoas. Mas ali, também fez os lagos. Até quando a gente puxa o zoom aqui, a gente consegue ver a diferença de nível da areia. Viram? Se der uma brechinha ali pra frente onde não tem gente, eu entro ali pra mostrar pra vocês. Aqui a gente está passando agora, mais ou menos, na rua, deixa eu pensar. A gente está quase chegando na frente do Milênio aqui, ou seja, quase na frente da Ilha das Cabras já. Quanto mais aqui pro centro, pessoal, mais... Na minha concepção, né? Na minha pequena experiência com obras de alargamento de praia, que eu só vi uma. Mas aqui, quanto mais no centro, do meu ponto de vista, melhor está esse adensamento da areia, né? É o... Como é que fala? O próprio posicionamento da areia, né? Aqui, claro, pode ter sido que o talude ficou um pouco mais baixo. Pode, até algumas pessoas falam isso, né? Que foi jogado menos areia aqui. Pode ser, mas pode não ser também. Pode ser, só que o mar cavocou mais aqui, como eu falei pra vocês. Olha o tamanho da área de influência de maré agora aqui, ó. Aquilo que eu falei pra vocês, ó. Olha só, dali até aqui, ó. Estão vendo que em torno de mais ou menos aí... Aqui a gente já deve ter pedalado uns 2km. Em torno de mais ou menos uns 2km já mudou totalmente a praia. Por isso que eu falo pra vocês, praia, pessoal, é um negócio muito complexo. Mar, praia, hidrodinâmica, mecânica dos fluidos, tudo isso aí é um negócio muito complexo. Não é simples assim, igual algumas pessoas comentam aí. Era bom se fosse simples, né? Mas não é. É por isso que vocês viram que a gente saiu pedalando lá da sul até aqui, deve dar uns 2km. Já mudou a dinâmica da praia totalmente, ó. Aqui você já tem uma praia muito maior, com declive muito menor do que lá na sul. Por quê? Aquilo que eu falei pra vocês, muito mais ondas aqui, ó. Eu, pra mim, pessoal, a praia tá perfeita, tá? Ficou ótimo. Claro que ainda é cedo pra gente falar, porque meu ponto de vista ainda não deu o tempo suficiente do adensamento. Eu acho que a gente tem que esperar aí pelo menos ali até julho, né? Mas, no que eu consigo ver e também com a minha pouca experiência, e o que eu converso com algumas pessoas que são mais experientes do que eu, o alargamento foi um sucesso. Enfim. A gente vai ter que ver, né? Esperar pra ver se também vai durar, né? Se não vai ter o problema de retirada da areia. Não é pra ter, né? Não é pra acontecer. Mas, enfim, a gente vai ter que ver. Respondendo também algumas perguntas do vídeo passado, algumas pessoas... Deixa eu levantar o banco da bike aqui. Tava com o banco baixo. Aí tava doendo as costas. Algumas pessoas no vídeo passado perguntaram sobre a questão de por que que não foi feito quebra-mar aqui. Alguns quebra-mar, né? Os famosos moles aí. Aqui, ó. No meio, em pontos da praia. Não foi feito aqui, pessoal. Simplesmente porque a dinâmica da praia aqui é diferente. Aquilo que eu falei pra vocês. Aqui a praia, ela é uma praia de Bahia. Então você tem pouca incidência de maré. Vocês podem ver aqui, ó. De ondas, né? Enfim, as ondas, elas dificilmente ficam fortes aqui. Um pouco mais fortes aqui no Pontal Norte. Mas também não é nada assim como, por exemplo, uma praia brava. Então por isso que não tem a necessidade de você fazer os moles. Se fosse uma praia brava, por exemplo, que tivesse sido alargada, aí sim, seria necessário fazer os moles. Que é o caso, por exemplo, lá de Pissarras. Pissarras foi feito esse mesmo trabalho no passado. Foi feito mole e ajudou um pouco a conter a areia. A saída da areia. Mesmo assim, a areia continuou saindo lá do sistema. E vai ter que ser reposta, né? Que é normal. De tempos em tempos, você precisar repor a areia, né? Como eu já falei pra vocês em outros vídeos. Mas aqui, baseado nos estudos, né? Que foram feitos. O pessoal não viu a necessidade de fazer os moles, tá? Aqui tá bem cheia a praia. E hoje é uma segunda-feira, né? Imagina se fosse domingão. Tem que andar bem de boa porque não atropelar ninguém, né? Daqui a pouco já vai ter os fiscal da prefeitura de plantão aí. Vão falar que é proibido andar de bicicleta na praia. E eu saliento pra vocês que não existe lei que proíba você andar de bicicleta na praia. Óbvio que tem que ter bom senso e andar devagar, né? Cuidando. Então é aquilo. Tô andando devagar, sei lá, 10, 15 por hora. E se alguém entrar na minha frente, óbvio que dá tempo de frear, né? Não tô fazendo uma corrida aí como vocês podem ver nas imagens. Aqui, pessoal, se vocês forem perceber, já mudou um pouco mais a dinâmica novamente. Inclusive aqui tem uma baita de uma corrente de retorno aqui, ó. Até tá com várias bandeiras vermelhas aqui, ó. Isso acontece quando tem a bandeira vermelha porque tem corrente de retorno. Então provavelmente aqui tá bem forte, ó. Quem quiser saber mais sobre essas correntes aí tem que assistir o canal do Boi Selvagem que eu não entendo muito bem daí sobre isso aí. Você tem que falar, assistir o canal dele lá. Mas se tem bandeira vermelha é porque não é recomendado entrar na água, né? Isso eu aprendi desde criança. Aqui, ó, pessoal, se a gente olhar, aqui tá com o talude mais um pouco elevado. Mais elevado do que tava ali perto da Ilha das Cabras, ó. Aquilo que eu falei pra vocês. Ou seja, já mudou a dinâmica de novo da praia. Aqui tem um outro ponto, ó, que dá pra perceber uma entrada e saída d'água. Não sei se vocês perceberam que tinha até uma valeta ali. É aquilo. É a água que entra pra praia, ela sai. Ou seja, a famosa corrente de retorno. Visível na areia. É... E por isso que deve ter essas placas aí vermelhas aí, ó. E aí, pessoal, o que vocês estão achando do alargamento da praia? Dessa dinâmica aí que tá acontecendo? Pós-alargamento, né, agora, né? Dinâmica de pós-alargamento. Vocês estão gostando? Estão achando que ficou bom? Ou ficou ruim? Deixa a opinião de vocês aí pra mim saber. A parte boa é que agora são quase 5 horas e com o alargamento proporcionou ter vários pontos de sol ainda na praia. Claro que quanto mais pro norte, menos sol, né? Porque a praia faz uma curva, né? E lá na Barra Sul, que era um ponto que já não pegava sombra nunca, ficou melhor ainda, né? Ficou com uma praia muito maior. Aqui nesse ponto também, ó, pessoal, também fez o lago, ó. Olha ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver que a areia tá escura. É um outro ponto que fez o lago, mas já secou. Ali, ó. Aqui tem uma outra entrada, ó, de água. Dá pra ver perfeitamente a entrada. Eu não sei se o celular passa o que eu consigo ver aqui a olho nu, né? Às vezes não. Às vezes a olho nu é uma coisa e a filmagem é outra, né? Porque eu fiquei surpreendido com o tanto de gente que tem na praia em plena segunda-feira. É bastante turista. O pessoal tá com a grana, tá com a grana. Ó, aqui a dinâmica do mar já é totalmente diferente do que lá na Sul, né? Percebam como as ondas entram bem maiores aqui do que lá na Sul, ó. Isso é porque aqui já pega um pouco do mar aberto, ó. Bem nesse sentido que eu tô filmando aí. Eu não consigo apontar porque tô com a mão no guidão, né? Mas nesse sentido ali, ó. É mar aberto. Inclusive aqui é o point dos surfistas, né? Por isso que é o point, justamente porque entra mais ondas. Mar aberto. Ó o boreal ali, ó. Saindo da jaula o monstro, hein? Ó, aqui pelo jeito tá bem feio, ó. Deve tá uma corrente de retorno gigante aqui. O bombeiro até passou, ó. Passou uma fita aí, ó. Até aquele problema que o pessoal tava imaginando de degrau na praia, não ocorreu, né? Eu pelo menos não ouvi nada a respeito disso, de ter ficado degrau ali dentro d'água, né? Não ouvi ninguém comentando sobre esse assunto. Acredito que não ocorreu. Também a vinda de tubarão, muito menos. E afogamentos, enfim. Aqui, pessoal, a gente tá chegando perto do outro mole. Percebam que a praia ficou exatamente igual a da Barra Sul de novo. Tão vendo o degrau aqui, ó? Mais acentuado, ó. Conseguem ver? Pois é. É aquilo que eu falei pra vocês. Aonde tem menos onda, perto dos moles, tem mais degraus. Por quê? Porque o mar não consegue cavocar tanto. Então, o processo de erosão é mais demorado. Quem conhece aqui balneário sabe que aqui, nesse ponto, sempre teve muito mais praia do que na Barra Sul ou na Praia Central. Porque a areia sempre se acumulou mais aqui no Pontal Norte. Aqui a gente tem o restinho da lagoa. Só o que sobrou aí dela, ó. Quase nada, né? Olha só. Essa lagoa aí é a mesma da semana passada. O que sobrou dela, né? Alguns poucos litros d'água. Inclusive, exatamente aqui onde a gente tá andando, na semana passada tava tudo cheio d'água. Dá até pra ver, ó. A areia tá com um buraco, tá cinza. As pombas comendo aí as algas, sei lá. E a água, ela tava saindo, ela vinha correndo por essa lagoa aqui, ó. E saía bem por esse buraco aqui, ó. Eu passei aqui semana passada, não filmei, mas ela saía exatamente por aqui, ó. E ia embora por aqui a água. Enfim, esse é o nosso vídeo de hoje aí, pessoal. 20 minutos andando pela praia de Balneário. Gostaram? Olha que lindo. E é isso. Virar aqui. É isso aí, pessoal. Minha bike tá fazendo barulho. Parece o busão da... Ônibus da Praiana. Quando freia. E é isso, pessoal. Gostaram do vídeo? Deixa... Cansei. Deixa a opinião de vocês aí agora nos comentários. O que vocês acharam. Lembra de compartilhar, enfim. Deixar o like, essas coisas aí. Manda pros amigos. Vamos ver se esse vídeo vai fazer sucesso também igual o outro lá. Porque o da semana passada fez sucesso, hein? Um monte de gente a favor, um monte de gente contra. Vamos ver agora de novo aí. Se alguém mudou de ideia e minha explicação de novo também. Se não mudou, não tem problema. Coloca nos comentários aí. Vamos conversar. Eu vou ler todos os comentários. Beleza? E responder os melhores. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu. Valeu.